Alô Povão Foral, não basta você, é preciso ser louco pelo santa, tem que falar uma boa, alô Povão Foral. Aqui é Wagner, não basta você, é preciso ser louco pelo santa. Alô Povão Foral, não basta você, é preciso ser louco pelo santa. E aí galera, beleza? Tiago Matias, não basta torcer, tem que ser louco pelo santa, valeu! Aí do professor, não basta você, é preciso ser louco pelo santa. Aí do professor te falou, não basta você, é preciso ser louco pelo santa. Não basta você, é preciso ser louco pelo santa. Aê! Não basta porque é ser louco pelo santa.